A Nova Esmar é uma empresa brasileira que atua no setor de automação industrial. O setor de automação no Brasil tem uma comunidade de profissionais muito experientes e interessados nos avanços da tecnologia no mundo. Ela se organiza em grupos nas sessões da ISA e grupos de instrumentação espalhados pelo país. O setor de óleo e gás, bioenergia, papel e celulose, alimentos e bebidas e mineração são os principais setores da nossa indústria. A Nova Esmar é reconhecida por ajudar a trazer novos padrões para o mercado. Foi a primeira a trazer o fio de bus para o mundo. Sendo uma empresa de tecnologia e estar sempre trabalhando com as universidades brasileiras e institutos de inovação como o SENAI, reconhece a importância de trabalhar com soluções abertas para trazer benefícios aos nossos clientes e parceiros. Estamos muito satisfeitos com a cooperação do Open Group no setor de automação que agora se junta aos esforços de organizações como a ISA e IEC na normalização das soluções do nosso setor. O setor de automação objetiva sucesso semelhantes aos obtidos pelo Open Group na padronização do FACE, The Future Airborne Capability Environment e SOSA, Sensor Open System Architecture para a área aeroespacial e muitos outros padrões na área de tecnologia da informação. O OPAF, utilizando as facilidades, infraestrutura e suporte legal do Open Group juntou os melhores profissionais do setor de automação para colaborarem na normalização do nível de controle. Todo o trabalho é desenvolvido aplicando os princípios de governança do Open Group baseado na colaboração e decisões por consenso. A Fieldbus Foundation, a Heart Foundation e o PNO fizeram um excelente trabalho na padronização do nível de campo porém, mantiveram o escopo no nível de instrumentação não consolidaram uma solução para o nível de controle. Nesse momento em que o mundo reconhece a importância de conectar os equipamentos via internet e que os conceitos da indústria 4.0 passaram a despertar o interesse dos usuários a norma do OPAF vem viabilizar o acesso seguro aos controladores de uma planta industrial. A ESMAR está ajudando na normalização e na validação das especificações. Em junho de 2019 fornecemos protótipos para validar a versão 1.0 das especificações. Nossos desenvolvedores estão agora trabalhando na nova geração de controladores DCNs segundo a norma 2.1 da OPAF que deve estar disponível para o mercado em 2021. Estamos compartilhando com os nossos clientes e parceiros as novidades produzidas pelo OPAF nos nossos principais eventos com a marca ESMAR. É compensador compartilhar e promover soluções confiáveis e abertas com a comunidade de automação. e desparjut com a minha filha ou uma expressão ainda